Fala Torcida Tricolor, hoje foi dia de finalizar a preparação para o confronto com São Bernardo, que acontece amanhã às seis e meia no Morumbi. Após um aquecimento, o elenco foi dividido em dois grupos. Uma parte ficou com o técnico Rogério Senna e realizando um trabalho tático. Outra ficou aprimorando bolas paradas com o Charles Hembert. Na sequência, já com os grupos misturados, os atletas fizeram um treino técnico com situações de jogo, fazendo trocas de passes, finalizações e criações de oportunidades. Quem conversou com a gente sobre a preparação e a expectativa para o jogo com São Bernardo foi o camisa 10 Luciano. Um confronto direto com o segundo melhor colocado no campeonato na pontuação geral. E a gente vem logo atrás ali, a gente está ciente de que se a gente for decidir em casa, os jogos finais vai ter o apoio da torcida, que é sempre fundamental. Então a gente vai em busca dos três pontos, claro, respeitando a equipe deles que estão fazendo uma bela campanha. O grupo está bem, está unido, está focado, a gente está trabalhando bastante. Apesar de ter poucos dias para treinar, a gente está treinando bastante, treinando bem focado, bem ativo para poder chegar nos jogos e a gente ter essa melhora que a gente está tendo. Eu acho que isso é o mais importante, é todo mundo estar focado, com os pés no chão, em busca do mesmo objetivo. Fala, torcida tricolor! Esperamos vocês amanhã no Morumbi mais uma vez, tá bom? Estamos juntos, que se Deus quiser amanhã a gente vai junto em busca da vitória. E para o jogo de amanhã, novamente teremos o Morumbi lotado. Se você ainda não garantiu seu ingresso, corre lá na spfc.totalacesso.com. Voltamos em breve com o Direto do CT, aqui na SPFC Play. Até mais!